Eu já tenho aqui o Sr. Pantufa, sim, 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 claro, já estás a chatear a mami, like always. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, o vídeo de hoje vai ser um mini haul que eu fiz na Primor, foi a primeira vez que eu fiz emendas nestes defeitos, pois é, eu adorei mesmo as compras. Então é assim, eu vou começar porque é assim, isto também foi pouca coisa e eu fiquei admirada de me terem dado um presente, e está assim, então é assim, tenho aqui este papelinho, que é os preços dos produtos, exatamente. E então, o que é que eu tenho aqui? Um monte de coisas, exatamente, um monte de coisas, não é tanta coisa. Ok, é assim, vou começar. Comprei uma tinta da Revlon, para pintar o cabelo. Esta tinta não tem amniacos, quando diz, é permanente. Revlon Color Silk, Beautiful Color. Pronto, fios brilhantes e em melhores condições. Mais, já, é, eu comprei na cor negro, larga, com essa câmera, peço desculpa. Comprei na cor preta, como sempre, e a tinta foi 2,99€. Comprei aqui, um gel íntimo da Beauty Fórmulas, é com aloe vera, não irrita-se quando o que diz dermatologicamente testado. Estado, pronto, e foi, um euro e meio. Nada mal, um euro e meio. Então, ok. Agora, vou começar por uma coisa, que eu não conheço a marca. E eu como estou a acabar os meus rimes todos, nem a acabar, eles estão a secar, porque é assim, no meu trabalho como não posso usar, mas é hoje, não é? Há umas máscaras de pestanas que eu tenho que já estão abertas e pronto, e elas acabaram por secar, por falta de uso. Então, eu comprei esta máscara de pestanas aqui, epá, ela tem um packaging brutal. A marca dela é Outdoor Girl, que eu não conheço, supostamente é uma, um rímel normal, black cast black, ou seja, mesmo preto, preto, preto. Eu depois já vou testar e vou dizer se gosto ou não, isto é uma máscara de volume. E ela custou quanto? Um euro e meio. Um euro e meio. Agora, comprei dois batons da Mua. Estes dois batons foram um euro e trinta e nove. Cada um, cada um, e comprei um Mulberry, pronto, é a cor do Mulberry, é assim, ele é assim, é um roxo, sim. E eu vou fazer meus swatches para vocês. Podem ver, ele é lindo, lindo. E comprei a cor Tulip, que é um rosinho. Supostamente ele aqui parece tipo um tom de boca, mas ele na realidade é assim, tipo, brutal. Brutal, brutal. Agora, isto já tem batons na Mua, eu nunca tinha experimentado nada da Makeup Academy e então pronto. Comprei um corretor de Catrice, este é do Camouflage Liquid Camouflage High Cover. Pronto, isto segundo o que diz é waterproof, a prova d'água, já, aqui, waterproof, eu comprei na cor 010, porcelain. E este bicho foi, 3,99 euros. E mandei vir este bicho. O que é que é isto? Eu dou-vos um estresse de tal contrária, pois é. É este aqui. Sim, o Master Contour. By Face Studio, Maybelline. É aquele bicho, de fato, dito assim. Eu já o abri, já o experimentei, como sempre. Eu não resisto a esperar. Pronto, isto tem uma parte de contorno, tem uma parte de iluminador. Eu adorei isto mesmo, eu vou dar para isto. Eu quero isto. E este bicho foi um bocadinho carote. Este sim foi 8,99 euros, ou seja, 9 euros por isto. Comprei na cor light. Pronto, é assim, de compras. Foi só e eles ofereceram-me uma coisa que eu quando vi a si. Vários. 1 euro. Desconto promocional. 1 euro. Fiquei assim. Ah, ofereceram-me uma coisa? Eles ofereceram-me, sim. Eles ofereceram-me, ah, este trio de sombras da Gailan Paris. Ah, pronto. Só o nome Rose diz tudo. O problema. Pronto. Ele abre assim. E deve abrir assim para baixo para sair o coiso, mas eu ainda não consegui. Oh, consegui agora, estão a ver? Abre assim e tem aqui um aplicador. Vou tentar fechar outra vez. Pronto, fechou. As cores estão assim. Eu, sinceramente, eu não gostei muito das cores. Não sei porquê. Eu tenho a sensação que isto vai começar já a ficar para uma prenda de Natal. Já, para juntar a uma prenda de Natal. É o que vai acontecer. É. Pronto, o vídeo está terminado. Espero que tenham gostado. Foi um videozinho curtinho, mas pronto, foi só o que eu comprei. Na primeira foi só para mostrar para não estar a acumular muito atrás, já com muitos vídeos. Pronto. Espero que tenham gostado. Se és novo aqui no canal, inscreve-te. Está na altura de inscrever, pois é. Deixe um like. E pronto. Beijinhos. Até à próxima.